A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a terceira fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os suspeitos de envolvimento nos atos golpistas contra a sede dos três poderes em Brasília. Ao todo estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. Os estados que tiveram operações no dia de hoje foram Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Distrito Federal e também o Paraná. Dos presos na Operação até agora, dois são de Minas, um do Espírito Santo e um de Santa Catarina. Em Londrina foi preso também o empresário Cláudio Masia, que é suspeito de organizar uma excursão de 21 ônibus para a capital do país após uma publicação nas redes sociais. Cláudio é diretor de uma construtora e também sofreu um mandado de busca e apreensão em casa. A PF, no entanto, não informou o que apreendeu na casa dele. Os presos vão ficar detidos nos estados onde vivem e devem prestar depoimento ainda hoje. Quem vai nos dar mais detalhes sobre essa terceira fase da Operação Lesa Pátria? Nosso repórter, o Pedro Marconi, que está lá em Londrina acompanhando de perto a prisão do empresário Cláudio Masia. Pedro, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no RIC Notícias Opinião, na Jovem Pan News. Conta pra gente, você já falou com o advogado do suspeito? Boa tarde. Oi, escola. Uma ótima tarde a você e a todos que nos ouvem. Um prazer estar participando com você e estou sempre à disposição. Então, o Cláudio Masia, ele é empresário do setor da construção civil aqui em Londrina. Ele foi alvo de um mandado de prisão e também de um mandado de busca e apreensão na casa dele. A construtora em que ele é proprietário fica na zona oeste da cidade. E nós procuramos, então, a defesa do empresário Cláudio Masia. O que o advogado nos passou? Que ele ainda não teve acesso ao inquérito e nenhum motivo exato da prisão do cliente dele. O advogado relatou que procurou o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem determinou as prisões, e que eles ficaram de mandar mais informações de forma online, já que esses inquéritos são via internet, mas ele, por enquanto, ainda não teve acesso. Ele falou rapidamente, hoje, com o Cláudio Masia, após a prisão, e a expectativa é que, para ingressar com o habeas corpus, isso aconteça apenas na semana que vem, já que ele relatou que, para conseguir entrar com o habeas corpus, precisa ter acesso ao inquérito, ver o embasamento e, a partir disso, montar a defesa. O Cláudio Masia, a informação que nós temos, é que ele foi preso, então, por conta de uma suposta suspeita de que ele teria organizado uma excursão com dezenas de ônibus saindo aqui de Londrina, do tiro de guerra, indo aqui da cidade e indo para Brasília, onde, no dia 8 de janeiro, teve toda a situação da invasão dos prédios públicos dos três poderes, com toda a depredação que o Brasil inteiro viu. O advogado não entrou nesse mérito, falou que ainda precisaria conversar com o cliente, com a família, para ter mais detalhes, mas falou que todos estariam assustados em relação a essa prisão, porque ele é uma pessoa de idade, uma pessoa conhecida na cidade e o empresário aí é de renome. Então, por enquanto, a defesa não pretende entrar com o habeas corpus, justamente por conta do inquérito, e o Cláudio Masia está preso na central de triagem de Londrina, de forma preventiva, ou seja, uma prisão que não tem data para acabar. Escola? Ô Pedro, olha, a gente está vendo até, inclusive, na live, quem nos acompanha pelo YouTube, o boletim de ocorrência que o Cláudio Masia fez, logo depois de toda a repercussão do assunto, fazendo, na verdade, alegando, né, que não tinha nenhuma participação nesses atos aí. A pergunta que eu te faço é a seguinte, esse documento, esse boletim de ocorrência que ele fala, ó, eu não tenho nada a ver com o assunto, está repercutindo aí em Londrina também, aí pelo menos nos bastidores, na defesa, na polícia, na imprensa, talvez? Escola, quando teve a situação da invasão nos prédios públicos, começou a circular nas redes sociais vários prints de uma postagem que teria sido feita em vários grupos aqui da cidade, da região, em que o telefone do empresário Cláudio Masia constava como organizador dessas caravanas que foram para Brasília, se depois de toda a depredação, então, começou a circular todas essas informações. Na época, isso há cerca de duas semanas, o Cláudio Masia foi procurado pela imprensa, ele disse que não organizou nada nessa época, e que tudo isso não passava de uma montagem, essas publicações sociais que estavam circulando em grupos de WhatsApp. E aí, naquela época, ele procurou a Polícia Civil, registrou o boletim de ocorrência, alegando, então, que seria uma montagem que ele fez. Eu que conversei com o advogado, questionei sobre isso, sobre essa questão dessas postagens, e também o próprio boletim de ocorrência, mas o advogado preferiu não entrar nesse mérito, nesse momento, por conta, ele voltou a ressaltar, que não teve acesso ao inquérito, então, ele não quis poder comentar em relação a isso, porque ele não sabe, por exemplo, se essas postagens, que todo mundo teve acesso, pelo menos aqui em Londrina, nas redes sociais, consta nesse inquérito. Então, tem essa informação da postagem, tem o boletim de ocorrência que ele alega que ele não fez nenhuma excursão, e a defesa ainda tratando tudo de forma superficial, quanto a guarda o acesso a tudo o embasamento em relação a essa prisão preventiva. Está aí, então, as informações do Pedro Marconi. Pedro, quero te agradecer. Um bom trabalho nesta sexta-feira para você aí em Londrina. Qualquer novidade, você pode nos chamar, viu? Combinado, escola. Muito obrigado. Um bom jornal para você. Um ótimo fim de semana a todos. Valeu, obrigado, Pedro. Olha só, 4 horas e 33 minutos. Além do empresário paranaense, o Cláudio Masi, aquela senhora do vídeo, lembra daquele vídeo que ela afirma que... Abre aspas. Eu vou pegar o xandão, fecha aspas, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Essa senhora também foi presa. Vamos ouvir. Olha aqui, pessoal. Dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos. Está quebrando tudo. Está quebrando tudo e cagando essa bosta aqui. Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá. Isso aí, Dona Fátima. Deus abençoe a senhora. É guerra, é guerra. É isso aí. Vamos pegar o xandão agora. Que exposição desnecessária, né, Dona Fátima? Olha, essa senhora que a gente acaba de assistir aí é a Maria de Fátima Mendonça Jacinto de Souza, de 67 anos. Ela ficou conhecida como Fátima de Tubarão após a divulgação desse vídeo que nós acabamos de ver aí. Fátima, como o próprio nome de guerra, sugere a de Tubarão em Santa Catarina e já foi presa por tráfico de drogas antes. Não tem uma ficha tão limpa assim. Outro mandato de busca e apreensão ocorreu na casa de Leonardo Rodrigues Jesus, o Léo Índio, que é sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro e primo muito próximo de Carlos Bolsonaro. Léo e Carlos chegaram a morar juntos nos últimos anos. Léo Índio está sendo investigado por ter postado uma foto na rampa do Congresso Nacional durante os ataques do dia 8 de janeiro. Mas após a repercussão do caso, o sobrinho de Bolsonaro pediu ao STF que lhe seja concedido gratuidade na defesa. Abre aspas aí para o pedido do Léo Índio, viu? Não tenho condições de arcar com as despesas decorrentes do presente processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do meu próprio sustento e da minha família, necessitando assim de gratuidade da justiça a qual há de abranger a todos os atos do processo. É isso que pede Léo Índio nessa defesa. Outros presos até o momento são Eduardo Antunes Barcelos, que é advogado e mora em Cataguases, Minas Gerais. Marcelo Eberle Mota, que é o coordenador do movimento Direita Vive e mora em Juiz de Fora também em Minas. No Espírito Santo os presos são Valfrido Chepe Dias, que é ex-policial militar e mora em Vila Velha, e Marcos Alexandre Mataveli, ex-vice-prefeito da cidade de Pancas. Os outros nomes ainda não foram divulgados e a operação continua em andamento. Vamos lá, falar um pouco dessa operação aí. Um fato correto e certo aí é que a Polícia Federal está certa. É preciso apurar, é preciso investigar, é preciso sim, depois de um longo processo correto e transparente, dar nome aos bois. Porque o que a gente viu aí nessas imagens, até se o Israel puder repetir, não precisa ter áudio, Israel, mas só mostrando mesmo os atos ali, nesse vídeo da senhora aí, são criminosos que depredam o patrimônio público e quem vai pagar a conta disso tudo aí, dessa brincadeira deles, desses vídeos aí pra lacrar nas redes sociais, somos nós, viu? São os eleitores do Bolsonaro, são os eleitores do Lula, não tem direita, não tem esquerda na hora de pagar essa conta, que é o povo brasileiro que vai acabar com o prejuízo agora. E é um prejuízo bem caro, como a gente tem acompanhado nas últimas semanas. Tudo isso que eles fizeram, essas coisas que eles têm mostrado e postado, é um baita de um desserviço ao Brasil, ao brasileiro, porque não chegaram a lugar nenhum e pelo jeito, vendo tudo isso, não vão chegar. E não entra também na minha cabeça a ideia de que muita gente fala de que existiam infiltrados. Infiltrado não faz como essa senhora aí de cara limpa gravando vídeo e colocando nas redes sociais. Pode ter infiltrado, não estou dizendo que não existe, mas falar que foi um ato de infiltrados não me entra na cabeça. Mas eu quero a opinião sua aí na nossa live, quero ouvir o nosso ouvinte, porque vocês nos ajudam a fazer o RIC Notícias Opinião. Aqui é o Álvaro Veronese, está falando o seguinte, a tia do Zap foi lá e destruiu tudo. Fiquei decepcionado. É o Álvaro participando com a gente, a Cecília Machado estão dizendo, são bandidos e é a senhora de bem. É o que ela está dizendo aqui, tudo isso para a gente. Já já eu leio mais opiniões, para vocês que estão aqui com a gente na live, vão participando, me falando que vocês, acham dessas operações da Polícia Federal, a lesa pátria, terceira fase, estão corretos, não estão? Você é nosso ouvinte, você nos ajuda sempre aqui.